Música que tá batendo em todos os paredões Faz aquela rocha assim bem gostosa, aquela rocha Essa aqui quem sabe assim conhece Remédio pra desprez é cama Pedir pra parar, parou! Xavasca gravações gosta Mas só que o B é diferente Tá ligado, né? E o B é fez assim, ó Eu tenho remédio pro desprezo dessa preta Eu tenho remédio pro desprezo dessa preta Que vai passar sua dor de cabeça Que vai passar sua dor de cabeça Eu tenho remédio pro desprezo dessa preta Eu tenho remédio pro desprezo dessa preta Que vai passar sua dor de cabeça Que vai passar sua dor de cabeça Remédio pra desprezer Toma, 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 toma Coladinho, coladinho Toma, 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 toma Coladinho, coladinho Toma, 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 toma Coladinho, coladinho Toma, 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 tomają O que vai passar sua dor de cabeça? O que vai passar sua dor de cabeça? Remédio pra despreza É cama! Toma, toma! Coladinho, coladinho Toma, 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 coladinho, coladinho Toma, 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 coladinho, coladinho Hoje só tenho remédio, no desprezo dessa preta Hoje só tenho remédio, no desprezo dessa preta Hoje só tenho remédio, no desprezo dessa preta O que vai passar? Sua dor de cabeça O que vai passar? Sua dor de cabeça Eu disse toma, 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 coladinho Vai preto Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu sou o Bento Vai preto Vai preto Belas coisas Belô